O Aaaaahhhhhhhhh! Aaaaaaaaaahh aproximadamente de 9 anos ou até 50 anos... ho membership diferente... ho 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 ooh... Aaaaaaaaaaah... Hehehehe... Heya... O принципе vai ver com ela que o suficiente isso agora man... Eu vou vir em uma terra paga... و que o estado vai... O que eu estou por perto das pessoas. Hehehehe... Uh 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 uh... Ei, cru cru, alei, bukuta, alei, clina. Yo, cheira, wala, cheira, sina, adimia, vele. Filia, já bufima mkumbwa vela, viva, pa social media. Ei, cheira, ei, ukuno, tuma fans, tuwa kwe mwaima, mzio, 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 mzio. So, moaimona shani, I'm sure you look at yourselves as mazassakes. Mazassakes. Oh, way! Oh, way! Oh, way! Oh, way! Cru, cru! Oh, way! Ha, 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 ha! Ah! Ah! Va, eh, si, si, vale, ipukuta, vale, ikrina. Vale, ikrina. Apa, no, mba, te, kru, kru, ni, kru, kru. Ha, 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 ha! Na, if ma mli cruza, ya isa mli cruza. Ha, 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 land cruza. Ha, 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 ha! Ah! Na, ne, viva. Viva, 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 viva Ah 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 Não sei que a santa Não sei que a santa Ah Não é gru gru Não é gru gru Não é gru gru Long face Não é gru gru Vem cá não é gru 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 Long face Israna 2.5 km Ative as 100 live videos, I'll be doing. Alabadi tumple. Alei, cleaner. Alei, pukuta. Apa no mba ya mba. Let me tell you. Let me tell you. O que é o nome do seu company? Uma empresa registrada. na tukufienga tulange source of income elo nga baisa chekinga value a moto ka nishinga hi moto ka value ni 2.5 million ok mwastire kuisa kai mwarenda ti mwastiremu showroom noutuma followers 23 mitumpirishati no mwastiremu showroom how did you transact to buy the vehicle from toyota zambia elo baisa landa ti no eh tu atuede cash money laundering money laundering ni isi mwa ingila na money laundering elo leo mpanga wawomfeze bank account kuku ipusho kwe wat idempia ya isilesia ni mwa account yove ya isilesia ni mwa account yove how did you make that money wala chekinga kai vayaku bank yove vayipusha ok so eh so so vinka mwuntu yale saving si mwa mwipata ni mwa you are the biggest indambia ha 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 . Amo officers, amo officers, amo officers, vala chita hambo, vala chita hambo, vala kufumja muli kru kru, ukuile ipukuta, vaisa wakitola muli gru gru, o glu glu, o shari, wala woku ipukuta, no kui cleaner. A lala la la la, awe da mala se kakaidin ni nino badeza, ee cela, adusinium neuro, ee he he, ina veris maion de chula de ca, de bombam coaching, ee he, de chaya and de bombam deza, buka ne bazza, Bale somo babela Bale saba wimi Bale saba wimi Mama yo 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 Bale saba wimi Mama yo 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 Bale saba wimi I was a caretaker I was a caretaker Não patou a lá espaciar I was a caretaker O uuweza sanga nena, nena kid, nena sita fe caretaker Maleu moitita fe caretaking Maleu moitita caretaking E uuweza sanga, ee, siapua, awe, I was just a caretaker I was a caretaker E, nafoni awe, ni caretaking Nena andani caretaking, ta pala foba a quarta, fiunce ma caretaker So uweza sanga, ma inspiraeioni Ma inspiraeioni Va inspiraeioni, va inspiraeioni Va inspiraeioni Va inspiraeioni Va inspiraeioni Va inspiraeioni Easy inspiration Easy inspiration Easy inspiration Va inspiraeioni Va inspiraeioni Va inspiraeioni Ahti sōchiri ba Sōchiri ba Ademanga di assisi Ha ha Ya ba Ahti a gule di humba gufo Ahti kushani, ku doko astre E aí, eu vou te dar de sair. Que é a tequinha?